O Dr. Fernando está doente, mas o que ele tem? Não é nada demais, é só uma gripe forte. É um grupo grande querendo desconto. Normalmente quem decide é o Dr. Fernando. Enquanto meu pai se recupera, eu decido no lugar dele. Eu não sei porque essa fantochada toda está na cara que o Beto vai levar essa promoção. Logo ele que não quer nada com batente. Vocês vão me desculpar, mas essa promoção vai ser a do papai aqui, tá? Está assim tão confiante? Ué, foi a Gilda que disse. Levei meu projeto para dar uma olhada. Ela disse que a minha ideia é maravilhosa. Não vai ter para ninguém. Vocês estão sabendo que o Mário levou o projeto dele para a Gilda ver? Ih, ela ajudou ele? Ai, meu Deus, a Gilda sabe tudo sobre projetos de turismo. Tanta experiência no final não deu nem nada. A promoção é para o lugar dela, sabia? E ela disse que o projeto do Mário é ótimo. Só falta agora esse novato passar na nossa frente e virar chefe, né? Solta! Solta! Não! 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 Soldado Dutra, quais são as suas ordens? Sobreviver... Reproduzir. Eu não estou escutando direito. Quais são as suas ordens, soldado? Sobreviver... Reproduzir... Agora eu comecei a escutar. Até quando, Zé? Até quando o que? Até quando tu vai ficar assim? Eu sinto que você me ama, mas tem uma inquietação aí dentro... Eu sinto que você não está feliz, não está realizado. A gente se conhece desde pequeno, Zé, mas parece que eu não te conheço direito. É ainda tua mãe? É... Penso na minha mãe, sim. Ela está aí perdida nesse mundo de Deus. Não sei por onde ela anda. Não sei quem ela é. Nem mesmo sei o seu rosto. Fala, Júlio. Vambora, cara. Já vai escurecer. Vou ficar... Sozinho? Vai, começa a chover e desabar tudo aí. Vou indo, vou indo. Vou dar um tempo aí. Tá vendo aquela morena ali? Vou comer ela hoje. Vou escangalhar, morena. Aquela ali eu já comi várias vezes. Aquela ali, cara. Como é que alguém pode comer uma coisa daquela? Parece que você é boiola, pô. Ah, velho. A mulher é filé pra caramba. Filé? Só se for filé de borboleta. Olha aquilo. Magra pra caramba, cara. Não tem peito, não tem bunda. Olha o tamanho daquela cabeça. Aquele cabelo chega no céu, mas não chega nos ombros. Ela pode anunciar uma princesa, mas é boa de cama. Outra coisa. Tu não entende porra nenhuma de mulher. Bora dar um mergulho pra esfriar a cabeça. Não, não. Já foi minha cota de contaminação nessas águas por hoje. Para de ser fresco eu, hein. Olha só, Tancinho. Eu fico olhando essas crianças aqui. E as dificuldades que a gente tem. Isso aqui não é lugar pra elas, não. Calma, Inácio. Vai dar tudo certo. Olha nós aqui. Mas que adianta. Esse lugar aqui é... Aqui não tem nada. Aqui não tem escola. Fica muito longe da cidade. E ainda tem esses garimpeiros esquisitos que estão chegando aí que a gente nem sabe quem é. Não tem nada de uma. Alemão, eu não lembro. Olha aqui. Trabalha! Vai, velho! Trabalha! Trabalha! Olha! Olha lá! Ele tá começando, rapaz! Olha! Ta balha! Olha! Que vagas do seu aí? Trabalha! Trabalha! Larga as armas, mocadora! E vocês também! Larga as armas! Eu falei pra largar! Vocês também! Larga as armas, o homem não tá mandando? Vamos! O facão também! Larga as armas, o homem não já mandou, rapaz? Larga as armas, pinhãozado! E você, Inácio? Você não já foi embora dessas terras aqui? É xerife, Inácio Bruncinho! E trata de sair agora com o seu bando daqui, senão você vai ter problema! Vamos! Se arranca! Anda! Vamos, pinhãozado! O homem não tá mandando? Vamos! Vamos! Oi, Inácio, meu amigo! Tá me filtrando aqui no banco! É xerife, Inácio! E você vai com isso? Não tem nada pra eu sair aqui mais, não! Vamos! Rápido! É xerife, Inácio Bruncinho! É xerife, Inácio Bruncinho! Tu não me escuta e a gente se fode mais ainda! Caralho! Merda! Puta que pariu! Caceta! E tu acha que ficar alisando essa porra desse bando aí vai ajudar alguma coisa? Porra, cara, você já deu um tiro! Essa bala não vai voltar pra dentro do cano! A gente tem que bazar dessa casa agora! Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar mais fritido do que ela! Mano, o que a gente faz com ela? Sei lá, cara! Tu não planejou nada? Tu ia levar pro hospital? Porque se lá no hospital eles iam encher a gente de perruta! E eu não quero ficar lá moscando sendo acusado de atirar numa velha que eu nem conheço! E a gente não pode levar ela com a gente também! Caceta! Porra, merda! Mano, vamos chamando um bolasso! Tu pirou? E quando eles chegarem aí, o que a gente vai falar? Hein? Vai falar porra nenhuma, mano! A gente deixa a porra dessa porta aberta, eles vão ir trazendo mão pra ela! E tu vai ligar no seu celular? Vai deixar a porra do número registrado aí? Não! Caceta, mano! Que puta que pariu! Caralho, viu? Porra! Não é possível! Eu tenho que ter um celular aqui! Vai, procura aí! Brincadeira, cara! Brincadeira, cara! Tu acredita que o pessoal lá em cima agora quer que eu dê nota em aula de arte? Não, me diz. Como que eu vou fazer isso? Diz aí. Ela apareceu? Eu tive a pior experiência da minha vida. Uau! Nunca te vi falando assim. Não sei. Eu não duvidei do dia que ela sumiu. Olha só. Já sei. Levanta aí, cara. Vamos comigo. Pra onde? Vamos. Eu vou te mostrar uma coisa que você precisa. Deixa essa mochila aí. Vem. Vai, 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 vai. Olha seus filhos na puta! Filhos na puta! Vai morrer todo mundo, caralho! Pera, porra! Ah, caralho! Porra! Porra é isso o quê? Caralho! 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 Que porra é essa? Eu vi isso aí! Tu viu o quê, porra? Eu vi o que, porra! E tu também, caralho! Porra! Tomar uma porra, rapaz! Não pode, não pode! Não pode, não pode! Porra! Fode, rapaz! Já é, tripa! Bora, 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 caralho! Aí, tripa! Caralho! 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 Fechou com errado, cuzão! Fechou com um bonde errado, mané! Caralho! 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 Nossa! Hoje tá doendo! Ai, meu amor, porra, porra! Tomara! Papai! Fala, filha! Você não quer ter o pezinho igual o meu? Igual... o seu? Como assim, filha? Assim, ó! Tudo direitinho, retinho, você tem dodói! Sim, filha, sim! Eu já tive muita vontade de ter os pés assim! Mas papai do céu me fez do jeito que eu sou! Então tá, né? Ah, papai! Que nada! Jesus me falou que vai te dar um pé novo! Jesus? Sim! E aí? Tem... E aí? De azul... Um... Temos Obrigada. 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 Você... Vem comigo. Vai torturar o presidente? Eu... coloquei os brinquedinhos que você pediu. Aqui está o controle. Nem Jesus Cristo aguentaria o impacto. Que agora... A minha obra-prima. A rola giratória. Vai fazer o maior estrago. Vai arrebentar com o cu do desgraçado. Deus tenha piedade da sua pobre alma. E agora... o grande final. Pastor... Filho, eu estava te esperando, filho. Ela está bem. Para a glória de Deus. Ela está bem. Ela está bem. Ela não espera. Deus nos ouviu, filho. Confermeira. Confermeira. Leve ela dela. Sua fé a curou, filho.